A santa paz de Deus aí a todos, meu nome é Jairo Silva, tá? Vamos começar aqui com mais uma aula. Curte aí o meu canal, se inscreve. Pessoal, o pessoal pediram muito aí pra fazer uma aula em vidro e eu vou ensinar aqui como pintar um vidro super fácil. Primeira coisa que você tem de ter, verniz vitral incolor. Porque quando a gente terminar de pintar, você vai ter de envernizar, tá? Mas antes eu vou ler aqui uma mensagem pequena, que é o Salmo 121, 3. Aquele que te guarda não dorme, né? Então Jesus não dorme, nem tosqueneja, gente. Ele nem pisca, nem cochila. Então ele te protege e te guarda, tá? Você e a sua família aqui. Deus te abençoe. Vamos aqui pra mais uma aula. Ó, vou usar esse lápis, esse marca-texto. Marca-texto. Esse de giz branco, quadro branco, ó. Para quadro branco. E venho aqui, ó, faço aqui uma bola. Ó, uma bola. E vou puxar umas pétalas. Olha lá. Vou colocar aqui um tracinho no meio, que vai ser a nossa margarida da aula de hoje. Vou colocar outra aqui. Então se você tem um vidro, esse aqui foi 10 reais, eu comprei pra fazer essa aula. Se tem um vidro aí, você quer diferenciar ele, pega suas tintinhas de tecido mesmo. Professor, tinta de tecido não vai sair. Gente, com verniz vitral não sai. Deixa eu mostrar aqui o verniz vitral para vocês. Ó, verniz vitral. Vitral, vou mostrar aqui, ó. Vitral incolor. Ele é incolor, tá? Ele custa em média 8 reais a 10 reais. Então você compra um, que não vai soltar mais a sua pintura. Pegue pincel com dor cerdas macia, ó. Tem de ser cerdas bem macias. Tá? Pra que não solte a tinta. Não pode ser daquele outro amarelo. E vamos utilizar aqui cores rosa escuro e púrpura pra dar profundidade, ó. Como se fosse uma pintura em tecido mesmo. Pego aqui, puxo. Olha que rápido. É uma aula bem rápida, ó. Você só vai puxando cada pétala. Leve. Que esse pincel é muito molinho. Então ele é ótimo. Gente, lembra aí de deixar aí o seu like, tá? Pra ajudar o canal. Esse like é muito importante para nós. Você vai ver que legal. Você vê, hein? Tinta de tecido, tá? É a tinta arquilex mesmo. E não solta. Eu garanto a você que não vai soltar depois que você envernizar. Dá duas mãos de verniz. Você dá uma mão, espera secar. Depois você dá outra mão de verniz. Olha que legal tá ficando. Feito isso, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o nosso púrpura. Eu peguei aqui o vermelho profundo, não. É o púrpura. Para dar uma sombra. Nessa parte aqui de baixo, igual na pintura em tecido. Você vem fazer isso, ó. Pega um pouco do púrpura. Cuidado pra não ir com o pincel molhado. E você vem fazendo esses efeitos de volume. Agora você vai pegar tinta branca para fazer suas belezuras de pétalas, gente. Ó, que delícia de pintar. Então você tá aí sem fazer nada. Pega um vidro, um prato. Vai brincar de pintar, tá? Esquecer um pouco os problemas da vida, né, ó. Branco de um lado, do outro da pétala. Você vem fazer suas pétalas. Olha lá. Puxar uma, outra, ó. Você sai puxando as pétalas. Se quiser puxar de duas vezes, ó, de um lado e do outro, fica à vontade. Ou você pode tentar puxar ela toda de uma vez. Com tinta branca. Olha que lindo, ó. Vou apertando ele. Aí a cerda dele vai abrindo de lado. Ó. E eu venho puxando. Ó. Olha aí que legal. Vou fazer aqui um botão. Pega um pouquinho do rosa. E a gente vem aqui, ó. Faz um botão, tá? Vou colocar aqui uns nuances. Limpo o pincel. E venho, ó. Vou vir agora com um pouquinho do vermelho. Aliás, vou mudar. Vou com violeta. Um pouquinho do violeta pra gente mudar um pouquinho a cor. Na madeira também, pessoal. Se você tem aí aquelas bandejas de madeira, pinta com a tinta de tecido. Depois você passa verniz vitral. O verniz segura a sua pintura. Dá duas mãos, três mãos. Que fica bem fixo mesmo. Ó. Passei o violeta. Eu vou vir com o... Com uva. Violeta e uva. Ó. Pra dar aprofundado. E você vem com uma cor clara. E você vem no meio com uma escura, tá? Cuidado com partículas de água. Seque o pincel bem. Ó. E você vem com delicadeza. Pega o seu branco. Que o seu branco é a chave aqui da pintura. Que vai dar a vida na pintura. Nesse caso. Ó. E vem formando. Ó. De um lado. Do outro. De um lado. Do outro. Ou se quiser. Você vem como eu. Faz só uma puxada. Ou pode vir de um lado. Do outro. Deixa eu virar aqui. Para vocês verem melhor. Olha que legal. De um lado. Do outro. Dá para fazer girassóis. Com o amarelo. Olha que legal. Aí a gente vem aqui. Faz o botão. Ó. Os botões. E dá aquela batidinha. Olha. Que lindo. Gente. Né. Agora vamos fazer. A parte verdinha. Ó. A parte verdinha. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho. Ó. Deixa eu pegar aqui uma tampa. Para vocês verem. O que é que eu vou fazer com o branco. Vou pegar essa. Tampa aqui. Ó. Coloca um pouquinho do branco. Que ele auxilia. Gente. A tinta. Ele dá a vida. A tinta aqui. Nesse caso do vidro. E vamos misturar um pouquinho. Do verde com o branco. Ó. Para fazer aqui. Os talinhos do nosso botão. A gente mescla bem. E vem. Ó. Puxa do pé da rosa. Um. 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 Um traço aqui. E outro traço. Ó. Pego aqui o restinho do violeta. Com o branquinho. E a gente vem aqui ó. Dá uma batidinha. Ó. Não fica. Tão realista. Quanto no tecido. Né. Mas fica uma belezura. Pouquinho de branco. Pouquinho de verde. Ó. Branco. Pouquinho de verde. Não toca a água. Tá. Senão você não vai conseguir. Ó. E você vem. Deixa eu pegar ele aqui. Para me auxiliar. Ó. Batidinha. Pronto. E agora vamos fazer os miolinhos dela, tá bom? Para finalizar um vidinho rápido, limpa o pincel, seca bem, gente. Você vai secar bem o seu pincel. Pega amarelo gema ou amarelo cadmium, ó, e você vem aqui, ó, só batendo, tá? Nesse miolo. Olha isso, que legal. Ó, pega agora um pouquinho do cerâmica, caramelo ou marrom ou cerâmica, ou caramelo ou marrom. Eu vou com cerâmica, ó, pontinha do pincel de um lado. Você vem... Olha que lindo, né, gente? Que legal. Pintura é algo mágico. Do outro... Ó, só um toque. E vamos agora pegar um pouquinho do sépia. Pessoal, eu borrei aqui, ó. Aqui no meio. Só um pouquinho do sépia. Deixa eu pegar ele aqui pra mostrar, ó. A gente chega no sépia, no meio. Tá? Pega um pouquinho do branco, ó. Ó, e tá finalizado aí, ó. O nosso vaso, tá bom? Aí agora o que é que você vai... Pega o nosso potinho. O que é que você vai fazer? Você vai esperar ele secar bem. Depois que ele secar, total... Se quiser colocar umas folhinhas, tá? Depois que ele secar, você pega e passa verniz. Duas mãos ou três de mãos de verniz vitral incolor. Tá bom? Curte aí o meu canal. Deixa aí o seu like, tá bom? Deus abençoe a todos.